Ó, Matheus Todeschini, nosso aluno aqui, pergunta boa noite Galvão e Luiz, você tem algum trabalho favorito, seja dublando ou dirigindo? Dublando? O que eu achei mais lindo que eu dirigi foi o Madiba. Ah, realmente? Madiba não tem preço, Madiba, isso aí... Eu faço ideia, porque é lindo esse trabalho. Lindo. E eu dirigia chorando, eu dirigia chorando, vendo a história, então o Madiba foi o que me ajutou o coração, até hoje, até hoje. E eu tive aquela surpresa quando eu vi na Rede Globo, 21 minutos depois da novela, Madiba, era todo dia de terça, sexta, os episódios... Mas merecia, porque é uma série que tinha que ser realmente mostrada mais, tinha que ser... É, eu não sei se você tem aí, eu dirigi agora há pouco tempo, Iron Mike, A Vida do Mike Tyson. Ah, sim, sim. Eu dirigi, eu fiz o Cus, o técnico dele, né, essa aí eu dirigi, eu dirigi essa série... Lá no concerte também, aqui no... Bluebird, 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 é. E o Mike Tyson, ele já veio escalado, ele veio escalado por um grande dublador, por um grande dublador, que eu tenho uma admiração muito grande, o Glauco Marques. Sim, teve aqui, teve aqui, o Glauco, né? Grande diretor dublador. O Glauco fez oito episódios falando assim, mas depois que a minha vida mudou, a gente fez a língua presa, oito episódios, mil e duzentos lupes, tinha o Mike Tyson, adolescente, que foi o Héctor Gomes, e eu não lembro da criança que fez. E teve uma criança que fez ele criança. Toda gente falava com a língua presa assim. Mas o... Que show, que show que o Marques fez. Que show. É, sensacional. O Glauco esteve aqui falando da especialidade dele, né, que é o One Piece, né, os animes, né, que eles sabem muito, né, conhecem muito, que é um universo também que eu acho que é incrível. O cara que dirige, acho que tem que ser como um Glauco, assim, que conhece a obra profundamente, né, assim. E ele foi assim, apresentado. Ele em São Paulo, eu aqui. Oi, Navarro, tudo bom? Oi, Glauco, tudo bem. Prazer em conhecê-lo. Fui dirigir conhecendo o dublador, né. Já te informaram, né, que ele tem a língua presa, né, o Mike Tyson. Sim, já me informaram, tudo. E o Duda gravou ele em algumas coisas. No hip hop, o Duda gravou o Mike Tyson. Baseado na boca, ele já estava, né, estava escrachado. O Mike Tyson já estava escrachado, né. Mas não exigiram a língua presa, não. Mas esse aí todo, mais de mil lupos, foram oito episódios, né. Então, ele... Foi um elenco maravilhoso esse aí, um elenco muito bom. O Duda, que dublava ele, dublou o King. Don King. Don King. O Duda dublou ele. Que legal. O Duda é personagem, né, o Don King. O Duda que falou assim pra mim, ó. Preto, os negões não podem sumir, não, que eu sou muito escalado pra negão. O Duda é o Duda gozado negão. É, é. O Duda faz muito negão. Faz muito negão, é. E eu fiz o Cães na série, que era o... E me comoveu muito, porque ele adotou o Mike Tyson. Nicolas Matos, que fez o Mike criança. Nicolas, foi o Nicolas, Nicolas. E o Cães, ele adotou. Então, teve uma cena que ele está no ringue, depois do ringue, ele começa a tossir. Aí, depois, o Mike Tyson com ele na cama. Não me abandonou, não, vai embora, não sei o que, sabe. Meu filho, você vai ser um grande campeão. Aquela cena ali, e a minha voz, né, quando você faz uma voz assim de um idoso morrendo, né. Me dá um grilo. Você já ficou meio pensando, ei, sai pra lá. Não, mas fica tranquilo. Não, 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 não. Isso aí não me preocupou. Isso aí, no seu caso, vai demorar um tempo ainda. Mas o Mike Tyson, além de Tyson, o Mike, além de Tyson, me deixou muito impressionado essa série. E outra coisa... Mas eu entendo você falar do Madiba, total. Madiba. Me é um pouco. E aí B E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.